Fala aí humanos ou alienígenas aqui quem fala é o Pedro e quase dois meses depois do update 10 o Bloxfruits finalmente lança novas sneak peeks sobre o update 11 e eu tenho que admitir que tá ficando incrível e no vídeo de hoje eu vou analisar esses sneak peeks e lhe dizer o que eu acho mas antes do vídeo começar eu queria pedir aquelas três coisas básicas para você deixar o like logo de início do vídeo para você se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo na hora que sai então agora sim, sem muita enrolação, bora lá Bom, primeiramente, sobre o que são as sneak peeks todas mostram novas versões da Flame Ice e Quake porém um detalhe, todo mundo tava achando que seria um revamp para melhorar as skills das frutas porém, o grande detetive Pedro e umas 300 mil pessoas resolveu dar uma olhada mais profunda na sneak peek e percebem alguns detalhes que posso mostrar que na verdade teremos o tão sonhado despertar das frutas só não sei se vai ter o da Light, eu espero que tenha no Discord, quando as sneak peeks foram lançadas, o criador do jogo, o Rob, escreveu assim é hora de despertar o seu potencial escondido, ele tá falando das frutas então, isso pode reforçar um pouco a teoria de que na verdade essas frutas vão ter um despertar agora eu vou mostrar as sneak peeks e cada fruta do jogo e depois vou analisá-la então, bora lá lá antes depois 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 separaram alguma coisa, no primeiro vídeo, dá pra ver que o nome da fruta É Ice 2 No segundo vídeo Já dá pra ver tudo completo O nome tá Ice 2 Por que tá esse nome? Eu tenho uma teoria de que Tá relacionado ao despertar Pois, normalmente quando eles fazem um revamp Eu acho que eles eliminam Outra fruta da história e botam a nova Mas por que então eles Mantiveram? Porque eles botaram Ice 2, então Ice 1 ainda deve estar no jogo Olha, eu acho Que eles estão mantendo Porque vai ser o despertar, tipo, você só vai poder Liberar a Ice 2 depois Tá ligado? É só a minha teoria Não é nada confirmado, ok? Então, tipo, e eu acho que também Quando essa Ice 2 sair no jogo Eu acho que ele não vai ter esse 2 aí, não No primeiro vídeo ele mostra Um skill e no segundo vídeo Ele mostra duas A primeira skill que aparece no primeiro vídeo É o Glacial Surge Que substitui o Ice Surge E parece uma versão evoluída Da habilidade anterior Com animação diferente E com Hitbox maior E sabe onde é que a gente viu isso? Nascei Bebizento e Yoro V2 Quando essas espadas evoluíram Para V2 A animação dos golpes mudou E o Hitbox mudou Exatamente como tá aqui No segundo vídeo Vemos duas skills A primeira é uma skill De movimentação Onde o jogador começa a patinar no chão E na água Que inclusive a animação tá muito boa Fazendo o mesmo, obviamente, correr Muito mais rápido Isso é muito bom Tipo, é muito legal Eu realmente acho que a Ice mereceu Uma skill de movimentação A outra skill que vem É o Absolute Zero Que fica no lugar do Glacial Egg Pot Eu acho que é assim que se fala Desculpa aí se eu falei errado A skill até que tá bem bonita E ainda dá um leve stun no inimigo Fora essas skills Vemos o nome das outras skills Que ainda não apareceram Vemos Ice Spears No lugar do Ice Shards E Ice Dragon No lugar do Ice Bird Todas parecem ser versões evoluídas Das anteriores A Quake também Vai receber o seu merecido despertar Já tava na hora, viu? No vídeo Vemos ele usando duas skills Cujo nome não dá pra ver direito Porque a tela já tá aproximada Só dá pra ver tipo o Quake Mas não dá pra ver o nome completo Bom, a primeira skill que ele usa no vídeo É o X Que no jogo é o Quake Wave Que nesse estado da Quake 2 Está com um range em hitbox Muito maior, velho E tá bem mais bonito Eu tenho que admitir Após ele usar várias vezes o X Vemos ele utilizando o Z Que no jogo é o Quake Punch E na minha opinião Essa é a skill mais bonita no jogo Ela lembra bastante aquela cena do anime Que eu não vou falar Mas tipo Pra quem já viu o anime Sabe do que eu tô falando Daquela cena magnífica da Tremor Tremor Nota 10 barra 10 Pra essa Tremor E aí E aí E aí Nesse vídeo a gente viu rapidamente Duas skills da Flame 2 A primeira foi o Promeness Burst Que fica no lugar do Fire Beam É uma versão bem mais rápida E mais bonita e com o hitbox aumentado Ao atingir alguma coisa Tipo a parede ou o chão Ele gera uma mini explosão Eu acho que todos que estiverem perto Vão ser afetados pela explosão A segunda skill foi utilizada Pouquíssimas vezes no vídeo Que é o Rocket Flight Que fica no lugar do Fire Flight Esse voo é bem mais rápido Que o anterior Porém não temos ideia do quão rápido ele é Pois ele só usou por meio segundo Não deu pra ver completamente As skills que não foram usadas Mas o nome aparece no vídeo São o Burning Blast Que fica no lugar do Fire Bullets O Shattering Eruption Que fica no lugar do Fire Column E temos o Flame Destroyer Que fica no lugar do Fire Bomb Bom galera o vídeo vai ficando por aqui Me dica aí nos comentários O que você achou das frutas E se você gostou do vídeo Deixa o like E se você quiser acompanhar mais os meus vídeos Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E tá isso Eu não tenho mais nada a dizer Falou Tchau Fui Tchau